Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e eu vou falar sobre um filme que infelizmente pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas assistiram e ainda por cima é baseado no mangá e feito em Hong Kong. Eu vou falar do Rikyo, a história de Rikki. O Rikyo é um mangá que foi publicado na Shonen Jump e depois ele foi republicado em volumes, num total de 12 e acabou sendo traduzido e vendido obviamente em Hong Kong. A história do mangá, ela se passa num futuro pós-apocalíptico, aquecimento global, guerra, a porra toda, num futuro que a economia japonesa entrou em recessão e depois depressão e uma das coisas feitas pelo governo foi privatizar todas as penitenciárias e os presídios de todo o país. Por conta desse futuro distópico e pra não fugir do chavão hollywoodiano, acontece obviamente um aumento de violência e aumento de criminalidade. O filme é uma livre adaptação em live action do mangá. Apesar de muitas cenas, principalmente as de violência, serem idênticas do mangá, algumas liberdades foram tomadas em relação à história, aos motivos e relacionamentos. E na verdade, essas alterações corrigiram o mangá, que é ruim pra caralho. Ruim, ruim, ruim. Tiveram também dois ovas e seguem o mesmo caminho. Ruim, ruim. Zoado. O primeiro ova, a animação chega a ser bizarra de tão ruim. O segundo deu uma melhoradinha na animação, mas nada vale a pena. A versão live action de Hong Kong, coloca a prisão como o único grande acontecimento. Eles pegaram esse trecho do mangá, então não existe um enredo de busca, ou o que quer que seja, charopeta do mangá. Tem apenas o Rick tentando sobreviver na prisão e realizar a vingança e eventualmente escapar. Como eu disse, todas as cenas mais marcantes do mangá, elas estão no filme. Mas foram adicionadas novas cenas e todo um contexto sobre a violência nas prisões, ignorando o conceito de distopia do original e fortalecendo a parte sobre drogas, sobre como essa prisão funciona e tudo mais. E por incrível que pareça, o filme dá mais profundidade ao Rick e corrige as cagadas absurdas do mangá. Começa então a história do nosso protagonista, o Rick. Ele era um estudante, foi adotado, recebeu treinamento marcial, super extra motherfucking especial e tem uma força sobre-humana muito comum nos mangás dos anos 80. Daquele, o soco que derrubou uma parede, o soco que arranca uma cabeça, esse tipo de coisa. Tudo começa com ele vingando a morte da namorada e ele vai em cana. Tomou cinco tiros no peito e tá vivo. Como resultado dessas prisões privatizadas, elas se tornam os lugares onde a lei é imposta pela força, pela violência. E os prisioneiros são forçados a trabalhar enquanto sofrem os abusos do grande opressor, o diretor. E aí dentro da prisão a gente conhece os caras Marvado. Marvado mesmo. Que é a gangue dos quatro. Que são os lutadores poderosos que dominam as quatro alas da prisão. Tipo cavaleiros do zodíaco, os cavaleiros de ouro e as casas no santuário. Junto com a supervisão do diretor da prisão e o filho dele, que é um... Pensa num criador de fanfiction do Tumblr. Uma junção de criador de fanfiction do Tumblr com um justiceiro social de Twitter. Esse é o filho do diretor. E eles formam um sistema opressor, violento e desumano que mata e tortura os prisioneiros. Lembrando que quando você vê o filme, parece que com exceção de quem faz parte dessas gangues, todo mundo é coitado e parece que foi condenado injustamente e o Rick sente uma necessidade de proteger. Então cabe ao Rick parar todo esse horror e trazer a verdadeira justiça pra dentro dos muros desta prisão. Uau! Assim, a história não é nem de longe o que é mais atrativo no filme. Na verdade a história é tosca. Pra você ter noção, essa história tosca ainda quer dizer que foi um upgrade da história medíocre do mangá. Então dá pra ter noção do nível do mangá. O charme, o barato, o legal, o incrível desse filme são as cenas de violência e a morte que são completamente absurdas. Elas são extremamente gráficas, com efeitos práticos, com litros de sangue, membro de látex, cena de ultraviolência que ia deixar o Alex Delarde envergonhado pensando que a ultraviolência dele não passava de uma briga de criança. E assim, não tem nada mais lindo que um efeito prático onde aqueles membros de látex, braço, perna, cabeça explode quando é socado. É a beleza da violência no seu ápice que é o efeito prático tosco. O filme é cheio de cenas memoráveis, como quando o Rick dá um tapinha na nuca de um cara e arranca o olho dele, que logo em seguida é comido por uns corvos que na verdade são umas galinhas pretas. A reação do inimigo é abrir a própria barriga com uma faca e tentar enforcar o Rick com os intestinos dele. É sensacional, meu. E tem um momento no filme que o Rick dá um soco tão forte no inimigo que atravessa a mandíbula dele. E assim, tem uma outra cena que é baseada mesmo nesses animes mangás dos anos 80, que os dois inimigos dão, ele e o inimigo dão um soco e as mãos se encontram e simplesmente ele explode o braço do cara. Assim, você precisa ver pra compreender a insanidade desses visuais. Infelizmente, por uma questão de ser só gore, eu não consigo colocar nem mesmo os gifs desse filme. Então, vocês vão ter que acreditar na minha palavra e pesquisar e achar o filme, que não é difícil. Inclusive, se der uma pesquisadinha melhor, acho até ele dublado em português. Esse filme, inclusive, ele acabou de certa forma influenciando os jogos do Mortal Kombat, aqueles ataques de raio-x. Esse é o nível. E assim, o filme é glorioso, onde a violência tá na potência mil e os efeitos práticos são bizarros e ao mesmo tempo são sensacionais. Sensacionais de verdade. Sabe aquela tosquice sensacional? É isso. Lembrando que esse é um filme de baixíssimo orçamento, mesmo pros padrões de Hong Kong da época. Inclusive, esse foi o primeiro filme da história de Hong Kong a ter classificação pra maiores de 18 anos e não ser filme pornográfico. Ele foi tão violento que meteram classificação de 18 anos, coisa que nunca tinha sido feita antes na história do cinema de Hong Kong. O filme foi lançado em 91 e o fato dele ter essa classificação diminuiu bastante as salas que se interessavam ou mesmo que poderiam exibir o filme. E fez com que o filme não rendesse muito. Então, a sequência que tava planejada acabou nunca acontecendo. Esse filme foi redescoberto nos anos 2000, quando eles relançaram em DVD nos Estados Unidos e depois edição especial em Blu-ray e tudo mais e ele acabou se tornando um cult classic. Mas assim, por uma parcela microscópica que conhecia esse filme. Aí ele atingiu, na verdade, o estrelato no meio dos anos 2000, começo dos anos 10, por causa dos memes e dos gifs da violência extrema com aqueles efeitos práticos toscos, fazendo com que as pessoas fossem atrás pra saber de onde vinham aquelas cenas completamente absurdas. No final das contas, o Rikyo é um filme extremamente violento e na tentativa de adaptar a violência do mangá com uma fidelidade que nunca foi feita antes e nem depois, acabou criando um tipo de violência gráfica tão insana que era um negócio que só existia em animação ou mangá ou em HQ e ele acaba virando um filme trash total. Assim, um filme que daria orgulho ao Zé do Caixão pra passar no cine trash, o terror das tardes. Assim, ele ia ter, acho que orgasmos quando visse esse filme. Mas os conceitos e as ideias eram interessantes, eram boas. O filme com baixo orçamento, baixíssimo na verdade, usando efeito prático e tentando ser fiel a uma mídia que você não consegue transpor pro cinema, não esse tipo de violência gráfica, tornou esse filme, a princípio ninguém conhecia, pra se tornar um cult classic e hoje ter, inclusive, um secto de fãs. Gente que tem todas as versões possíveis e imagináveis do filme. Então é um filme que eu recomendo, The Mass, The Mass. É um filme, assim, pra assistir, se divertir, pacas. Se você gosta de efeito prático, se você gosta de filme trash, se você gosta de rios de sangue, meu, você vai amar esse filme. Vai amar. Então essa é mais uma recomendação. Eu espero que quem caçar o filme se divirta. Comenta aí se você já viu o filme, o que você acha. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, vou pedir pra você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br geekveio. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis pra produzir conteúdo por conta do... virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo pros inscritos. É recomendado pro número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. Consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.